Não, o Japão, o Japão pra mim é um país... Gente, Japão, Alemanha e Itália, pra mim, são três países perdidos. São três países perdidos, na minha opinião. Eu não tenho o que fazer com eles. São três países que estão perdidos, na minha opinião. Eu acho que não tenho o que fazer com eles. Não tenho o que... Não, vai ter. Eleição nos Estados Unidos vai ter, sim. Eleição nos Estados Unidos vai ter. Opa. Eu acho que vai dar problema. Eu acho que vai dar problema. Mas... Vai ter. Eu acho que vai ter. Acho que vai dar problema. Não sei o que vira depois disso daí. A Marinha Americana, essa semana, tem um general dos Estados Unidos. Esqueci o nome dele agora. Ele é do Instituto para Estudos da Guerra. Mas ele é um... General Keane. Keane é o nome dele. Esqueci o primeiro nome dele. E ele... Esse aqui, essa entrevista aqui que eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Jack Keane. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Não, vai ter. Alan Patrick, um abração pra você. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. General, chama-se Jack Keane. Então, ele é um cara do Instituto de Estudos da Guerra. Então, ele é insuspeito. Ó o que ele tá dizendo aí, gente. Olha o que ele tá dizendo. Quer ver, ó. Olha o que ele tá dizendo. Os Estados Unidos cavou um buraco pra si mesmo. E ele é do Instituto para Estudos da Guerra, do ISW. Os Estados Unidos cavaram um buraco pra si mesmo. Isso é um general do exército americano que tá falando. É, o Hitler falou isso. Uma porta podre. Mas é, né? Olha aí, ó. Ele falou. É um general na Fox declarando. Ele é do Instituto Estudos da Guerra, gente. Ele é atlanticista. Mas ele mesmo falou que os Estados Unidos cavaram um buraco. Então, o negócio não tá bom, não, né? O negócio não tá bom. Não, eu não acho nem, Roberto, que o problema tá falido. Mas quem arrebentou com a marinha americana foi o Reagan. Os Estados Unidos é basicamente a marinha. A força mais importante dos Estados Unidos é a marinha. O Reagan arrebentou com a marinha. E deu no que tá dando.